Quanto você se sente injustiçado por aquilo que nem está na tua vida? Elayne, eu não suporto, eu fico enlouquecida quando eu vejo uma injustiça. Sei lá, alguém mandou uma mensagem no grupo, ninguém respondeu, já pega pra mim, já sai largando as patas em todo mundo. Então, quando você tem esse sentimento de injustiça dentro de você e você não percebe, com alguém você vai ser injusto sem perceber. Você acha que você está sendo justo com um, mas está sendo injusto com os outros. Você se identificou com aquela situação, porque algo daquilo tem tudo a ver com a tua vida, se identificou totalmente e saiu simplesmente tentando resolver as coisas. Percebam quantas coisas existem? E aí você simplesmente está fazendo as técnicas, está fazendo tudo, está fazendo não sei o que, está fazendo o ponopono, não vai adiantar nada, gente. Tem que limpar tudo isso. Tem que limpar tudo isso.